Nossa! É! É do nosso... Naquele jeito, né? Naquele jeito. Naquele jeitão. Eu quero saber se você tá confortável na cadeira. Eu tô lá a vontade, meu. É mesmo? Muito vontade. Tá bem. Muito mesmo, muito tranquilo. Então já quero puxar na sequência já mais um aqui, Bela. Puxa a PCS. Olha lá, o QR Code já está na tela, a PCS pegando. Galera, já sabem que streamar é com a gente, com a PCS. A PCS tem muita manha. Monitores, computadores, cadeiras, fones. Tudo que você pode imaginar pra streamar. Pra poder sentar, se divertir, né? Qualidade, produto de qualidade é na PCS. Então faz o QR Code sem compromisso. Dá uma escaneada. Vai no nosso site. Dá uma olhadinha no que tem. Se te interessar alguma coisa, chama na experiência. E o mais importante que eu sempre digo é o suporte nacional. Isso é bom demais. Porque tu comprar alguma coisa, deu algum probleminha, alguma coisa aconteceu. Liga pro suporte, combina certinho. Pra mandar o produto e receber mais uma vez. Essa aí, quem fez outro dia que eu achei legal, foi o Sarro. Ele deitou 100%. Puxa, puxa, puxa. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Aí, dos nossos. E não cai? Não, tá louco? Aí, ó. Ainda mais com o teu peso, 60 de quilos. É, tô pesando 72. Massa magra, né? Magra, tu viu que é? Sai como é que é. Ai, dos nossos. Deus, Felipe. Então, eu quero puxar, quero puxar o manual do cagalhão. Pra te entender, como eu sempre explico aqui pra galera, que é assim, o manual do cagalhão é o manual das desculpas. Então, nós fizemos de novo, que hoje tá sendo o primeiro dia com vários convidados. Então, pra te entender, manual do cagalhão, o que significa isso? As desculpas. Por exemplo, Rafael dos Anjos falou, primeiro, segunda-feira eu começo. Pra te entender. Segunda-feira eu começo, aquele que todo mundo já falou assim. Todo mundo já disse. Todo mundo já disse. Então, tem outros convidados. Paulinho Serra veio também. O Ítalo. Tu conhece o Ítalo que faz as pegadinhas, né? Sim, o Ítalo Senna, meu irmão. Ele é muito bom. Muito bom. Nego Di também teve. Vamos ver se eu posso. Aquele vez assim, tu liga pra alguém. Ah, vamos ver se eu posso. Sempre tem uma desculpinha, né? Então, acho que o melhor exemplo que tem é segunda-feira eu começo. Então, tem várias, várias páginas. Página 1, página 2, tem o Fábio Gurgel, tem o Jacaré, Mestre Jacaré. Lucas Carvalho. Então, tem várias pessoas de várias, né? O Sérgio falou também. A Bianca. É muito legal, velho. Cada um faz a sua frase. Eu tenho mais uma aí, ó. Entendeu? Nossa, legal pra caramba. É, quantas páginas tem, Bela? Oito. Oito páginas. Pode passar pra ele ver. Aí ele vai vendo, ó. Algumas, né? Ó, tô em reunião depois do retorno. Isso, essa aí é boa. Peguei com a esposa. Tô cortando de peso, ó. Tô cortando peso, entendeu? Não posso também alguma coisa. É. Alguém já meteu? Ali, ó. Tô brincando com a esposa. Ali, ó. Briguei com a esposa. Não vou, entendeu? Sempre tem uma desculpinha. Tem os caras que metem aquela... Qual? Não tá bebendo? Não, tô tomando remédio. É. Tretou em casa, tava bebendo demais. Entendi. Tomando remédio. Essa aí já tem, não? Não, essa não tem. Ah. Como é que seria? É, porque o cara... Ah, vamos tomar um negocinho aí, né? Sabe como é que é? O cara tá com B.O. em casa. A mulher não deixa. É. Não, tô tomando remédio. Boa. Gostei dessa aí, Duz Nossos. Quer lançar essa? Eu quero lançar essa. Então bota lá, Jorginho, vai colocar também. Porque esse aí, o cara falou uma vez só pra mim. Vamos sair, não posso. Tô tomando remédio. Puta, essa é boa, Duz Nossos. Ah, o cara vai pro um after. É. Puta, não tá bebendo? Tá fazendo o que no after, meu? É. O cara, no after? Não tô bebendo, não tô tomando remédio, sabe? Tá sem ambiente, queridão. De marcha. Tá engraçado por quê, então, né? Porque aqui a gente tem outro vibe, meu. Então, meu, não, tô tomando remédio. Não vai dar. Olha lá. Não dá pra te aguentar, Duz Nossos. Não sou de briga. É, tem essa aí, né, Val? Não sou de briga, é o manual do... Nossa, esse é o cara... Manual do cagalhão mesmo, né? É, esse é o cagalhão. Mas o cagalhão que tá tomando remédio, pode se pular, né? É, é, é. Não, tomar uma ozinha aí hoje, vai, Duz Nossos. Olha lá, tem várias, ó. Trabalhou a semana inteira. Olha lá, tô com zero carbo lá em cima. Eu comi um pedacinho de pizza, velho. Tá louco? Olha lá. Aliás, tem breja sem glúten aqui? Não tem, Duz Nossos. Eu podia ter providenciado, né? Ah, eu pedi um cafezinho. Você lembra o café que eu pedi quando eu cheguei? Não acredito. O café que eu pedi, qual que era? Tu... Aqui, tu tomou ou não tomou? Tomei. Ah, tá bom. Qual foi? É, eu não me lembro. Descafeinado. Ah, descafeinado é verdade. Descafeinado. É verdade. A breja sem glúten, se possível, zero álcool. Porque também vem tomar breja. Tá. Tem que tomar quantas pra ficar bêbado. Aí eu vou num Negroni, num Fritz Gerald. Vou tomar um, sei lá, um ginzinho, gin tônica. Claro, gin tônica é, meu. Ah, eu não te aguento. Você é maravilhoso. Nossa, pra gente finalizar, tem uma bem profunda aqui na saideira. Gosto das profundidades. É. Tem um negócio seguinte, a gente sempre pergunta aqui, que é... Qual é o sentido da vida pra ti? Ah, menzinho, você quer... Você tá finalizando o podcast, tá? Sim. Nem tiramos o falso, nem tiramos o falso pra fora? É, mas daí já fica meio... Posso tirar o falso pra falar? Claro, claro, claro. Então, vou tirar a peruca. Por favor. Puta, a vida agora sim. A gente fez um podcast inteiro, só de Jorginho, meu. É que daí vai indo, né, dos nossos? Vai indo. Gosto, gosto pra caramba. Normalmente, agora eu tenho feito só pra te bater essa aqui. Eu sou muito parceiro. Claro, dos nossos. Eu tenho o Jorginho como minha base, né? Então, o Jorginho é o cara que me abriu a porta pro mundo pra mostrar o que o Fausto quer. Sim. E o Fausto quer mostrar pras pessoas que é possível. Aham. Que chegar é difícil. Quantos anos você lutou pra estar onde você... É. Lutou de... Literalmente, você lutou... Lutei, é, durante 26 anos. Pra estar onde você tá hoje. Sim. Eu comecei em 2003 uma carreira que nem era uma carreira pra muitos, né? Pra mim era o que eu gostava mais de fazer, que era trabalhar com recriação. Aham. E eu trabalhei por 5 anos em hotéis. Tu falou, é, em hotéis e... 15 anos em navios. Então, por isso que a gente tá fazendo um show com... Eu tô fazendo um show com o... Com o Eros Prado. Porque nós viemos do mesmo lugar. Que é um lugar desacreditado. Onde meu pai é um cara que é operador de trem, motorista de metrô. É o mais velho. Tem 47 anos que eu vejo meu pai sair às 5 da manhã de casa. Buá. 47 anos fazendo isso. Eu tenho 46. É, isso aí. Que loucura. Meu pai tem 47 anos de metrô. Foi um dos primeiros funcionários e é o mais velho funcionário do Brasil a operar o metrô. Sim. É muita responsabilidade, mano. É muita vida. Entregou muita vida pra estar acontecendo. Pra eu estar aqui hoje, eu devo muito aos meus pais, cara. Que irado, né? Muito à minha mãe, que é... Ela é uma mulher maravilhosa. Eu chamo ela de Maria Luísa de Calcutá. Aham. Ela é muito boa, cara. Coração maravilhoso, assim. Ela trabalhou... Ela é... Puta, agora me fugiu o nome. Assistente social. Aham. Ela... A vida inteira deu assistência social pra pessoas que não tinham nada. Aham. Eu já vi minha mãe, por muitos anos, pegar uma lotação. Na época era aquela Kombi. Aham. Ela é uma lotação, claro. 33 quilômetros pra ir, 33 quilômetros pra voltar pra ir ao trabalho pra ganhar mil reais. Bah. E aí eu não me permito, cara, não entregar meu corpo, não entregar minha alma, não entregar minha vida pro que eu gosto. Por isso que o Vitor Sarra falou que o que eu faço é o que eu quero fazer bem. Eu não sou bom em tudo, não. E nem sou o melhor de tudo. Mas um pouco de tudo eu sei fazer. Sim. Porque o esporte... Tudo que o Jorginho traz é o esporte. Que é o beat tênis, o futebol, entre outros vídeos, assim, que eu faço. Ando de monociclo, guspo fogo. Já pedi dinheiro no farol, já. Aham. Eu já fiz malabares no farol. É mesmo. Eu tenho meu irmão pra ganhar dinheiro. É... Não tenho vergonha nenhuma, mano. Tá louco. Não tem que ter orgulho total. Essa é a parte da minha história. Essa aí só eu e ele, sabe? Só eu e quem tava em casa, sabe? Quanto foi difícil. Meu pai nunca falou não. Filho, não vai fazer isso. Porque isso não é digno. E muito pelo contrário. Ele falava assim, vai, filho. Vai que isso é a sua vida. Isso é a sua felicidade. Tá gostando do que tá fazendo? Tô gostando, pai. Então vai embora. Fica feliz. Eu fiquei 15 anos trabalhando em navio de cruzeiro. Eu e meu irmão, longe do meu pai. A gente perdeu a velhice dos nossos pais. Aham. Da faixa dos 50. Agora meu pai tem 70. Então dos 55 até os 70, eu não vi nada do meu pai, mano. Porque tu tava no navio. Dentro do navio. Gente nasceu, gente morreu e eu não tava vendo. Eu tava vivendo outra vida. Todos esses idiomas foi o que eu aprendi no navio. Todos esses países que eu fui, fui conhecido pelo navio. Tudo que eu ganhei de outra maneira. Só que eu entreguei muito. Que irado, velho. Pra acontecer tudo isso. Então eu acho que sem dedicação, nada cai do céu. Você vem rápido, vai rápido. É verdade. Isso é a maior verdade que tem. Vem rápido, vai rápido. Dizendo. Dizendo.